Música Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente, a atmosfera é incomparável, a torcida dá presente Música Autoriza Joelson Nazareno Cardoso, bola rolando, está valendo Música Mais uma roubada de bola Música Tira de lá E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais, e aí fica difícil de entrar realmente E toque Experimentou, bateu por um gol É, ele carregou, ele abriu muito pro lado esquerdo, ele tinha que ter entrado direto na frente do goleiro Ele ia ter mais ângulo, mais potência de chute, se ele consegue dominar bem, ele fica de frente pro gol Aí eu acho que ele ia ter condições pra bater melhor Se manda na velocidade Veja aí o Cristiano Ronaldo Gol 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 E o que se espera dele, ele tá conseguindo fazer, que são exatamente os dois, né Gol Se ele estrenou a semana toda com os portões fechados exatamente para isso, pelo esquema tático que ele ia colocar agora tem que mudar tudo ele precisa de uma bola e ela foi para o fundo da rede ali dentro da área ele é mortal se 10 passos se bobear na marcação ele bota para dentro 2 a 0 tentou o passe recupera E só lateral mesmo é isso Garciba? Na bola arremesso lateral o assistente quando ele não tremula a bandeira está dando lateral né? Vamos junto e acertar roubada de bola se mandou pela direita chega rasgando e tirando dali é um chupão lá para o ataque veja aí o Cristiano Ronaldo chegou acompanhando em cima e botou pela linha de fundo chega rasgando e tirando dali tá aí bateu direto bateu direto que bola rapaz que bola rapaz chega rasgando e tirando e a torna sensacional teve a chance Toque de cabeça! Ele estava sem marcação, então ele teve tempo até para fazer, direcionar o cabeceio. Acabou não pegando bem na bola. Dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta. Na velocidade, ele bota para correr, na esquerda. Bola em profundidade. Pode clarear para o chute. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. 2 a 0. Futebol na Globo, aqui é o Cristiano Ronaldo. Grande defesa. Defesaça. Está entrando, reaparecendo. Está sem jogar um tempão. Despaixa, joga lá para o ataque. Pode clarear para o chute. Para fora! Incrível! Experimentou! E uma rifada de bola. No seu estilo, carregando, conduzindo, criando. Bateu para o gol! Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson e Johnson, Listerine, cuidado total. Boca saudável em duas semanas. Já botou na frente. Não conseguiu o domínio. Não conseguiu o domínio. Foi para fazer o corte. Botou força nessa bola. Vai dominando. Entrega na esquerda. Se manda pela direita. A devolução mais atrás. Falta nele! Olha só, se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o porquê. Foi de sola por cima da bola. Deu uma rifada de bola. Foi para fazer o corte. E a falta. E vai ter cartão amarelo. Despacha, joga lá para o ataque. Desarmou, foi limpo. Bateu para o gol! Linda defesa! Toque de cabeça! Toque de cabeça! Vamos a 48. Teremos 3 minutos de acréscimo. Talvez a última bola não há mais tempo para nada. A pita! Vamos para o resto. Toque de cabeça! Legenda por Sônia Ruberti